Oi, gente! Hoje é quinta-feira e eu quero começar gravando esse vlog hoje com o Mildo. Hoje tem comida japonesa do Takio-san. Isso, certo! E nós vamos lá buscar. Já fizemos o pedido, a Hayane fez o pedido pra gente. Já que eles não entregam, nós vamos lá buscar. Ele eu quero estar mostrando pra vocês. Oi, gente! Nós já estamos chegando aqui no Takio-san pra pegar o que a gente comentou. Toma, Hayane. Sim. Toma. Não, ficou bom, sim. Tá gravando, mãe? Tô. Quase, cara. E eu tô gravando, hein, cara. Ah, meu Deus. Aqui é mil reais. Uau! Um cara assim... Deixa eu mostrar pra vocês o que nós compramos. Compramos mussarela. Tá? Compramos... Mortandela. Comprou duas mussarela, meu amor? Mais mussarela. Gravar e ficar segurando. É ruim. Bacon. Papel higiênico. Eu quero fazer um mousse de maracujá. Eu comprei três de gelatina, de sabor de maracujá. E feijão, nessa sacola aqui. Deixa eu mostrar. Feijão. Um refrigerante pra gente tomar, comer com hot rolls. Um multi-uso. Detergente. E um shampoo, gente. É o da Pantene. Eu gosto desse aqui, que é a Lise Extrema. Fica ótimo pro meu cabelo. Tá aí, gente. Eu tava louca querendo comer, mas eu gosto do mais ardido. Eu não sei qual que é aqui. Mas tá muito bonito e apetitoso. Olha, gente. Aí ele vem com acompanhamento aqui, um creme. Não sei especificar o nome deles. Só sei que é gostoso, que eu já comi. E vem também esses chassés. Aí também vem os pauzinhos, né? Ah, atualizado. Ah, eu vi desse num vídeo das meninas. Pra quem não sabe, mexer com o hachi. É. Como eu. Então, é esse aqui as coisinhas que a gente comprou hoje. Servitos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá um pouquinho sol aqui, mas tá gostoso Gente, nós estamos aqui numa fazenda Que o Romildo veio fazer uma manutenção E ele resolveu trazer a gente Como a fazenda é linda Falei, nossa, vai dar um vídeo super legal E eu vou estar mostrando pra vocês um pouco Dessa fazenda maravilhosa Olha que lindo, gente A paisagem é maravilhosa A Rayane está linda O Raone também O Romildo, deixa eu mostrar Ele tá ali fazendo a manutenção Aqui tá um pouco escuro pra fazer gravação Não dá Mas iria ficar muito lindo lá atrás Olha Mas não vai dar Vamos lá pra negocinho Olha, aquele vestido de guarda é parecido, filho É, devagar E aí, beleza? Eu vou lá, sossego Ele escorre atrás de mim Ficou bonito aqui, ó E aí, beleza? 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 Gente, o que é gostoso pra relaxar Muito lindo E aí, beleza? E aí, beleza? E aí é isso aqui, o anzali. Olha o menino que é difícil de aparecer nas gravações. Vindo pra casa. Tchau. 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 Tchau.